Olá, boa tarde. Hoje é o plano de jogo que está iniciando a semana com esses destaques. Inter arranca empate em Campinas. Grêmio vence na arena e se aproxima da liderança. Rússia vai poder participar dos Jogos Olímpicos no Rio. E pelo Brasileirão, o Inter foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta e arrancou um empate. Veja os gols. O Colorado largou na frente com este gol de Valdívia. A pós-jogada de Vitinho. Saída errada do Inter e o Roger recebe livre na área. Um a um. No comecinho da segunda etapa, Jefferson é traído pelo pique da bola de Wendel. Aproveita para deixar a ponte em vantagem. Vitinho cobra a falta e o centroavante Ariel mergulha para empatar. E ficou nisso. E o próximo compromisso do time de Falcão é contra o Corinthians aqui no Beira-Rio. Já o Grêmio voltou a vencer e está a dois pontos da liderança. O Grêmio recebeu o São Paulo na arena e depois de troca de passes com Bolanhos, Maicon chuta forte. Denis defende e no rebote, Douglas marca. A vitória deixa o Tricolor com 30 pontos a 2 do líder Palmeiras. O próximo adversário do Tricolor é o Lanterna do Campeonato América Mineiro em Belo Horizonte. E pela Série C, os representantes gaúchos se enfrentam. O melhor se enfrentaram e Piranga e Juventude não saíram do 0x0 no Colosso da Lagoa. Mas nem por isso faltou emoção. Aqui pela direita, vem por ali o Túlio Renan, encara a marcação, cruzou na área para o João Paulo. Será que dá? Pega o goleiro! Sensacional a defesa do Elias! Era gol certo do Ipiranga na cabeçada do João Paulo. E que levantamento e que contra-ataque do Túlio Renan, hein? Segura, segura! Olha o Juventude! O Carnau pegou! O Robertson tentou dar uma encobertinha no goleiro e estava bem adiantado, mas não pegou legal na bola. Não pegou com a força devida. Toque aberto para o Miguel! Olha a caneta! Vai pintar o balaço! Será que dá? Para fora! A bola não ganhou a curva que ele queria, mas o rolinho foi sensacional. Olha a caneta dele! E o Caxias, pela Série D, mesmo jogando em casa, não resistiu ao Inter de Lages. Jogando no Estádio Centenário, o Caxias saiu na frente. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Ícaro fez 1x0 em Caxias. O empate do Inter de Lages veio aos 37 minutos do primeiro tempo com Gustavo, 1x1. No final da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, Marcelinho Paraíba virou o jogo. Final, Caxias 1, Inter de Lages 2. O jogo de volta é no próximo domingo, 11 da manhã, em Lages. E agora a gente sai um pouquinho do futebol para falar sobre Olimpíadas, ou melhor, os Jogos Olímpicos. A Rússia vai participar da Rio 2016. E o Comitê Olímpico Internacional decidiu que a Rússia poderá participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Havia possibilidade do país ser excluído dos Jogos por conta de escândalo de doping supostamente acobertado pelo governo russo. Com a decisão do COI, fica suspensa apenas a equipe do atletismo. A recomendação da Agência Mundial Antidoping era de suspender a Rússia em todos os esportes. E dentro do atletismo, Ilzan Bolt, o homem mais rápido do mundo, venceu a prova dos 200 metros na Liga Diamante, em Londres. E no feminino, teve quebra de recorde nos 100 metros com barreiras. Confira. Um momento de superação em 12 segundos e 20 centésimos. A norte-americana Kendra Harrison, que sequer se classificou para os Jogos Olímpicos do Rio, bateu o recorde mundial dos 100 metros com barreiras durante a Liga de Diamante realizada em Londres. A marca anterior pertencia à búlgara Yordan Kadankova e já perdurava desde 1988. Apesar de quebrar um recorde de 28 anos, Kendra Harrison não virá para as Olimpíadas, porque na seletiva dos Estados Unidos, ela foi tão mal que ficou apenas na sexta colocação entre as atletas de seu país. Haviam apenas duas vagas para Rio 2016. Outro vencedor do dia foi o jamaicano Usain Bolt, que mesmo voltando de uma lesão, foi insuperável nos 200 metros rasos, cruzando a faixa em 19 segundos e 89 centésimos, com uma boa vantagem sobre o panamenho Alonso Edwards, o segundo colocado. Grande Usain Bolt. E na série Imperdíveis, nós destacamos hoje a ginástica de trampolim. Vamos ver? E você pode mandar sugestões, elogios e até críticas. Pelo e-mail planodejogo.com.br. A gente vai a um rápido intervalo e já volta. E hoje no Plano de Jogo, nós vamos falar do trabalho de voleibol, desenvolvido na Associação Vale do Taquari de Esportes, voltado para meninas de 9 a 17 anos. E para isso, a gente recebe aqui no programa o professor Marlon Bon, da Comissão Técnica da Equipe de Vôlei da Langiru Martin Luther Avatis de Estrela. Tudo bem, professor? Como é que vai? Tudo bem. Obrigado pelo convite em participar. Que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, fala para a gente um pouco sobre esse trabalho que é desenvolvido de voleibol, principalmente na categoria de base. Então, esse projeto existe há 16 anos, desde 2000. Foi criado por dois colegas meus que estão ainda, porque são abnegados pelo voleibol. Hoje a gente tem o projeto social que abrange em torno de 300 meninas lá na cidade de Estrela e em algumas cidades do Vale do Taquari. E junto com a parceria com o Colégio Martin Luther, nós temos as categorias de base, que são três equipes que pegam meninas de 9 a 17 anos, distribuídas que estão na categoria mirim, infantil e infanto. E esse grupo de atletas participa de competições estaduais, nacionais? Fala um pouco, a partir daquele projeto que é feito ali, para onde elas se encaminham? Então, a partir do projeto que a gente tem, onde a gente seleciona meninas com potencial que vão constituir as nossas categorias de base, as nossas equipes, a gente participa de campeonatos a nível estadual, nível nacional e a nível internacional. Até no primeiro semestre, nós já fomos, fizemos três viagens para a Argentina. Sim, fala um pouco dessas viagens que foram feitas, né? Aliás, o time mirim e infantil tem se destacado muito na América do Sul. Fala um pouco dessas competições e quais foram os títulos que eles trouxeram para nós. Então, foi bem legal, né? Em abril, a gente participou na cidade de Belville, na província de Córdoba, na Argentina, onde a categoria mirim, né? Que são meninas de 12 e 13 anos, sagaram-se campeãs, né? Foi a primeira vez que uma equipe brasileira nessa categoria ganhou em solo argentina, né? Foi bem legal. E no mesmo final de semana, a equipe infantil, que são meninas de 14 e 15 anos, participaram do Mercosul de vôleibol, que é aqui na cidade de Novo Hamburgo, mas é onde veio equipes do Paraguai e Argentina e também tornou-se bicampeã. Sim. E alguma dessas atletas estão se destacando em nível nacional? Fala um pouco, assim, quem são as jogadoras de vôleibol do futuro? Hoje nós temos duas atletas, né? Amanda Sen, que é levantadora. O ano passado ela foi campeã sul-americana e a melhor levantadora da competição, né? E hoje nós temos a atleta Paula Pano, que está em Saquarema, treinando com a seleção brasileira infantil juvenil até 18 anos. E ela vai participar agora do sul-americano, que vai ser na Colômbia no mês de agosto. Que bacana, que legal isso. E com relação a esse projeto social que tu falou no início, de que forma ele é desenvolvido exatamente? São com menores em situação de vulnerabilidade social ali da região ou também de outros bairros, outros municípios? Abrange tudo isso, né? A gente tem parceria com a Prefeitura e a gente criou núcleos nas escolas, né? Onde as meninas vão no contraturno, né? Então, a gente tem em torno de 300 meninas, né? Que participam, né? E as melhores que a gente vai se destacando, a gente vai chamando para as nossas categorias de base, né? É um projeto que várias empresas apoiam, juntamente com a Prefeitura, né? E são meninas, te digo assim, a maioria são meninas de risco mesmo. É, e tu percebe essa diferença, assim, no momento que elas entram ali? Elas têm sonhos, têm planos a partir do esporte? Muda um pouco a vida delas? Muda muito, é assim, até é legal assim, ó, que os pais incentivam, mas os pais incentivam querendo que elas ganhem uma bolsa na nossa escola, que a nossa escola, o Colégio Martin Luther, oferece bolsa para essas meninas, né? Elas vão para o vôlei, os pais levam elas por causa do estudo, né? Que bacana, acho que as duas coisas são importantes, né? Claro, com certeza. E antes da gente encerrar, fala um pouquinho da programação para esse segundo semestre, uma agenda bem cheia aí, né, para o time. Cheado de competições, é viagem em cima de viagens, né? Nós temos o brasileiro escolar, né? Primeiro a gente tem a etapa classificatória, onde quem ganhar vai representar o Estado nos jogos escolares. Temos que ganhar, né, porque a gente já vem ganhando. Temos o campeonato brasileiro em Curitiba e temos mais três viagens para a Argentina ainda. Ok, então, muito obrigada. Eu conversei com o Marlon Bon, que é o professor, né, da Comissão Técnica da Equipe de Voleibol da Langiru Martin Luther Avates de Estrela. O Plano de Jogo fica por aqui, mas você pode conferir o programa também pelo YouTube. O endereço está aí na tela. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde, eu que agradeço.